Como saber se o que o homem sente por você é desejo ou realmente ele gosta de você, ele te ama? Existem alguns sinais de comportamentos masculinos que é fácil de identificar, que aí sim mostram nitidamente que ele gosta de você ou ele só está sentindo desejo por você, desejo íntimo, sexual por você. Hoje eu vou te explicar quais são esses sinais. Então eu vou te dar três dicas, três sinais, para você aprender a identificar quais são esses sinais, tá bom? Primeiro, eu quero falar para você que chegou pela primeira vez no canal, talvez você assista. Talvez você que esteja assistindo não assistiu o meu canal ainda. Se inscreva ali, não inscreva-se no botãozinho vermelho ali embaixo, é só clicar ali rapidinho. Então vamos lá. Uma das coisas que você precisa entender no homem é o que ele faz fora do sexo com você. Porque você tem que pensar da seguinte forma. Um sinal nítido que o homem realmente está gostando de você ou é só é desejo, é se ele faz algo além com você fora daquele lugar. Por exemplo, eu transo com ele em casa, eu saio com ele, a gente tem um momento íntimo nos lugares específicos. Motel, em casa. Mas ele faz coisas comigo fora desse ambiente. O homem que realmente gosta de uma mulher e não está com ela só por desejo, ele começa a criar programações fora daquele ambiente. Por exemplo, ele vai com você no cinema, vai num show com você, vai num jantar com você. Por exemplo, hoje ele quer sair com você. Só pelo fato dele jantar com você e estar na sua companhia, ver um cinema sem rolar aquele tipo de momento íntimo, pra ele está tudo ok. Por quê? Porque ele sabe que o importante é estar com você. Ele quer a sua companhia. Ele quer beijar, ele quer carinho. O homem que gosta de você, ele quer apreciar o contato físico, mas não o sexo diretamente. Então, um sinal clássico disso é, ele faz programas com você não só naquele momento. São lugares que ele vai fora daquele lugar íntimo. Esse é um sinal típico de que um homem realmente gosta de você e não está sentindo só desejo. Um cara que sente desejo por você, ele fica 90% do tempo só em lugares que vocês têm momentos íntimos. É sempre lugares que ele pode ter acesso a sexo com você. Tá bom? Ele não sai muito fora dali. Então, presta atenção nisso. O sinal dois, que ele realmente está apaixonado por você e não é só desejo, é quando você, mesmo amando ele, aceita os defeitos que ele tem. Primeiro, que você aceita, você não ignora eles completamente. Não. A pessoa que ama não ignora os defeitos. Ela simplesmente sabe lidar com eles. Então, quando você realmente gosta de alguém ou ele ama você, ele está ciente dos seus defeitos e aceita eles de qualquer maneira. Quando a pessoa só quer desejo com você, ela enterra esses tipos de defeitos. Ou seja, eu enterro para querer sexo com ela logo. Você percebe que quando um cara realmente só quer desejo com você, ele sabe que você tem defeitos. Mas ele enterra esses defeitos. Ele não liga. Ah, deixa para lá e tal. E o que ele faz? Ele enterra para querer só momentos de desejo com você. Ele não quer falar sobre coisas mais profundas, problemas. Ele não quer resolvê-los. Ele só quer simplesmente aquilo. E quando surge um problema, ele tenta se afastar daquilo. Por exemplo, quando você fala para um homem que está naqueles dias, é um problema que você sente relacionado ao seu fisiológico mesmo. Só que esse tipo de problema, ele não está afim de resolver. Ele simplesmente afasta de você, diz que vão se ver outro dia. Ele arranja uma desculpa para poder te ver só em momentos de prazer íntimo ou de pegação. Então, fica ligado que quando o homem realmente gosta de você, ele sabe que vão vir problemas, ele sabe lidar com eles, ele não ignora. Mas também ele aceita de qualquer maneira. Ele continua te querendo mesmo com seus problemas. Só quando o problema é muito incisivo, a mulher reclama demais, por exemplo, fica brigando com ele toda hora, ele se afasta. Mas defeitos todo mundo tem, tá? Agora, se isso vem incomodando você e você enterra só para ter um momento íntimo com ele, isso significa que é só desejo. Por exemplo, existem homens que sabem que é uma mulher e quando está na TPM fica muito estressada. Ele, em festas, começa a comentar isso. Você sabe que mesmo ele entendendo isso de você e sabendo que você é estressada demais no TPM, ele continua ainda querendo te ver, ele continua querendo te agradar no pós-TPM. O homem, quando ele realmente gosta de uma mulher, ele aceita aquele defeito dela, que ela é muito estressada diversas vezes. Quando ela chega em casa, ela gosta de assistir a novela dela, sei lá. Ou seja, ele pode até não gostar, mas ele aceita. Ele sabe que, tipo, beleza, tranquilo, não estou aqui para ficar criticando-a toda hora. Não, eu sei lidar com este problema, eu tento ajudá-la. Mas, em momento nenhum, ele tenta se afastar por causa desse problema. O homem, quando ele se afasta demais por causa de um problema específico, significa que ele está com você por desejo. Terceiro sinal é que você não o conhece profundamente. Que é o último sinal, né? Que é o quê? Mesmo que você tenha passado um grande tempo com ele, você não sabe muito dele profundamente. Por exemplo, você fala sobre coisas fáceis, como, por exemplo, esporte, o clima, né? Coisas muito fáceis de se conversar. Mas você não mergulha numa conversa muito profunda sobre ele. Por exemplo, sobre o passado dele, como ele se sentiu em determinadas situações, o que ele tem de opinião a respeito da família dele, como ele se sente em determinadas situações com a família dele, o que ele acha de vida muito mais profunda dele. Quando você mergulha muito na vida profunda de um homem e ele está disposto a conversar isso com você, significa que ele gosta de você. O homem que não está disposto a compartilhar essa vida mais profunda dele, significa que ele não está disposto a compartilhar coisas que para ele são importantes. Coisas que realmente são profundas, que mexem com ele. Então ele está mais por você, por desejo, do que em si, pelo fato de ele amar você. O homem que ama a mulher, ele sempre compartilha. Por quê? Porque ele quer que ela entenda o passado dele, que ele entenda como ele é, que ele entenda que ele não é um homem perfeito. Quanto mais imperfeição ele consegue expor e você gosta dele, através de coisas imperfeitas, mais ele se apega a você, tá? Porque o homem tem muito medo de não ser perfeito e a mulher dá um chute na bunda dele. Esse é um dos maiores perfeitos. Por quê? Porque o homem é estimulado a ser perfeito. O macho alfa, o cara mais bem sucedido, o cara fodão, para conquistar a mulher. Ou seja, quando a mulher demonstra que apesar dessas coisas profundas que descobriu dele, ele tem esses defeitos, ele tem coisas que ele precisa trabalhar. E mesmo assim ela está disposta a estar com ele, apesar disso, ele sabe que ele pode confiar nela. Entenda que esses são três sinais simples que fazem você descobrir se um cara realmente está gostando de você. Tem um vídeo meu aqui no YouTube, inclusive, que explica os seis sinais que demonstram que um cara gosta de você. Quando ele está realmente se apaixonando por você, ou quando ele não está fingindo que se apaixona. Então, você pode ver esse vídeo através do link que está aparecendo aqui em cima, ou também aqui no canal. É só clicar na descrição do vídeo, ou no link em vermelho ali, no inscreva-se, que você vai ter acesso a todos os vídeos do canal. Tá bom? Mas, agora, se o seu problema é conquistar aquele cara que ele some e desaparece, parece que você realmente gosta dele, mas ele não tem a mesma intensidade com você. Você gostaria que aquele cara corresse atrás de você, ou te pedisse em namoro. Existem duas técnicas que fazem isso, o cara te assumir definitivamente, ou correr atrás de você. Uma é a técnica das flores, e outra é a técnica do inimigo invisível. O que é essa técnica, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo, essa técnica exclusiva com a técnica das flores junto, para você ter acesso. Aí você clica ali no primeiro link da descrição do vídeo, aí você é direcionado para uma videoaula completa sobre como o funcionamento do homem, e como fazer o homem correr atrás com a técnica das flores, e também com a técnica do inimigo superior. O link está aparecendo aqui embaixo agora, esse link enquadradinho, é um link que você clicou, é direcionado para a página imediatamente. E aí